Salve, salve família! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal aí. No vídeo de hoje, como eu havia prometido pra vocês, eu iria trazer o novo modo Polícia e Ladrão aqui no canal, né? Lembra que eu falei pra vocês que sai um novo modo aqui no servidor da Ásia? Polícia e Ladrão? Então, eu vou apresentar pra vocês hoje o novo modo Polícia e Ladrão. Então já deixa aquele likezão, estoura aí galera o like de vocês que me motiva a trazer novos conteúdos aqui e trazer direto e reto o vídeo pra vocês, porque vocês são foda demais, mano. Então, bora estourar o dedão no like aí e se você é novo no canal não se esqueça de se inscrever, né, meu parceiro? E bora que bora, bora aqui pro novo modo sem mais enrolação o famoso modo Polícia e Ladrão. Eu não assumo esse B.O. Vamos ver. Beleza, galera. Eu acho que eu sou ladrão. Eu sou ladrão, rapaz. Agora, galera, é detetive. Detetive é polícia, entendeu? Tem que pegar a nós. Nós vai correr um cado. Tem que tomar cuidado pra polícia não pegar a nós, velho. Toma aqui, ó. Galera, esse aí tudo é ladrão, ó. Chama a polícia. Então vamos que vamos aqui. Tô eu com o meu carrão Bola Dex aqui, lindo de bonito. Os ladrão tá tudo de um lado, as polícia tá do outro ali. Já vai começar a corrida aqui, o correo frenético, ó. Eita, rapaz, eu não vi essa parede, não. Você parece burro? E o cego tem que dominar, galera. Tem que dominar. Domina, domina, domina. Tem polícia, tem polícia na área já. Tem polícia na... Ai, ai, ai. Ai, a polícia aqui. Fudeu, 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 fudeu. Ferrou, ferrou. Tem que sair fora. Polícia, polícia. Tá atrás de mim? Deixa eu despistar, deixa eu despistar ela. Tem polícia aqui, tem polícia aqui. Deixa eu voltar lá tentar dominar o bagulho. Tem polícia aqui, velho, na área. Não me diga. Ih, rapaz, eita, caraca. Nossa, eu fiquei lento, velho. A área da polícia aqui. Nossa, deixa eu passar invisível, deixa eu passar invisível. Mano, é a área da polícia aqui, moleque. Bate em mim, meu patrão. Deixa eu ver. Beleza, galera, acho que não tem ninguém aqui. Vou tentar dominar essa área aqui. Não tem polícia aqui, vou tentar pegar pra nós. Vamos lá, vou tentar pegar pra nós. Vai, vai, domina, domina, domina. Aí, tá dominando a polícia. Caraca, a polícia já tá vindo de novo, velho. É claro. Olha isso aí, velho. Polícia vindo atrás, mano. Pô. Caraca, borracha. Pô, aí, galera, não deixa eu pegar não, mano. Ó, eles estão com uma polícia a menos, velho. Eles estão com uma polícia a menos. Ó, esse policial vindo atrás de mim aqui, velho. Que dá... Rapaz, você tá doido. Ah, ele vindo atrás de mim. Sai daqui, rapaz. Ó. Ai, ai, ai. O polícia, o polícia tá vindo. O que é isso aqui? Não sei. Sei lá. O que é isso aqui? O que eu peguei aqui? Peguei um bagulho louco aqui. Sai fora, sua polícia. Caraca, mano. Eu tô perdidão. Vou dar o tomeiro polícia aqui. Polícia tá atrás de mim. Vai, gente. Domina esse trem aí, pelo amor de Deus. Domina aí, gente. Domina. Vamos lá. Aí, eu vou dominar esse bagulho então. Vocês estão muito fracos. Aí. Ah, mano. O polícia já chegou aqui, velho. Aí. Pô, velho. Olha aí. Sai pra lá, sua polícia. Ah, mano. Ai, a gente pegou. Ah, não. Pô, dei mole também, viu? Poxa, dei mole demais, galera. Vamos lá. Vamos tentar aqui. A galera tem que se reunir de novo. Todo mundo. Tem que se reunir direitinho. Todo mundo ir pro mesmo lugar e tentar pegar. Vamos lá. O que é isso, gente? O que vocês estão fazendo? Aqui, ó. Vem, vem. Todo mundo. Vem todo mundo, galera. Vem todo mundo aqui, rápido. Olha lá. Os caras foram pra onde, mano? A gente dominou. Ah, já tem polícia aqui, já. Sai fora. Sai fora, galera. Olha a polícia vindo atrás de mim. Sai fora, rapaz. Quer me pegar o quê, rapaz? Eu sou ladrão. Pelo amor de Deus. Vai daí. Tem polícia aqui ainda, velho. Ai, ai. Deixa eu ver. Ele tá ali? Olha ele ali. Ah, que droga. Vai pra lá, sua polícia. Vamos lá, galera. Domina outra área aí. Domina outra área. Porque aqui tá alombrado. Tá alombrado. Chega a polícia. Chega a polícia aqui. É, olha. Sabe aí, sua polícia. Seu otário. Vem atrás de mim de novo, seu bobão. Opa, a galera tá dominando ali. Vamos lá, naquele lá. A galera tá dominando. Caraca. Vamos lá. A galera tá dominando ali. Mano, Need for Speed, velho. Esse aqui tá tipo um Need for Speed. Domina, domina aqui, moço. Domina aqui, ó. Vem, vem. Tá quase dominando. Vem, vem. Ah, o polícia ali, velho. Ai, ai. Não vou... Não, sai fora. Vou ser pego dessa vez, não. Dessa vez não vou ser pego, não. Sai fora, sai fora. Rapaz, esse aqui tá tipo um Need for Speed Most Wanted. Vai pra lá, sua polícia. Valeu, 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 seu polícia. Já peguei velocidade. Ih, pega não. Pega não, seu otário. Pega não. Sai pra lá. Sai pra lá, seu polícia. Sai pra lá. Sai pra lá. Eita, rapaz. Ih, o cara tá vindo atrás de mim mesmo, hein. Seu polícia tá nervoso. Seu polícia tá nervoso. Agora eu vou jogar bem, velho. Tô no radar dele, hein. Vou dar uns olhé nele enquanto meus parceiros fazem a bagunça. Vai lá, galera. Faz a bagunça aí. Faz a bagunça. Eita, colocaram o trem aqui pra furar o pneu, hein. Colocaram o bagulho pra furar o pneu aqui, velho. Eita, área vermelha. A área da polícia. Ah, não pode ficar aqui, não. Aqui é a área da polícia. Aqui a polícia tem... Eita, rapaz. Ah, beleza. Conseguimos. A galera dominou. Boa, ganhei, velho. Ah, só tinha eu. Beleza, moleque. Aí, ó. Boa. Dominamos a área, velho. Só tinha eu agora. Engalou bem a polícia. Ó, galera. O que eu entendi do modo é o seguinte. A gente vai pegar... Vai ativar, entendeu? Vai, tipo, ativar o lugar e depois as polícias tem que ir lá pra não deixar a gente tomar os lugares, entendeu? Mano, muito massa, velho. Achei muito da hora. Será que eu consigo uma de polícia agora? Cair de uma de polícia? Agora o bagulho veio ficar louco. Agora eu sou polícia, rapaz. Agora eu sou polícia. Agora eu não vou dar mole pra esses vagabundos, não. Não vou dar mole pra esses vagabundos. Não vou dar mole. Eita, rapaz. Olha o novo pet ali, velho. Olha o novo pet ali que chegou que eu nem vi. Guardiã. Ah, agora eu entendi, galera. É guardião e detetive, tá ligado? Mas é tipo... É tipo polícia e ladrão mesmo. São guardiães e detetives, ó. Eu sou guardião. Ó. Olha o meu carrão, como é que ficou. Tá, porra. Caraca. Ó. Mostra as pegadas dos caras, mano. Que doideira é essa, velho? Vamos lá. Tem gente ali. Tem um GPS, né, mano? Olha lá que massa. Opa! Ó, peguei! Corre, não! Corre, não! Corre, não! Tô chegando, hein! Tô chegando, hein! Vamos lá, vamos lá. Opa! Ah, tem armadilha, galera! Tô chegando, hein! Nossa, meu cara me deu um olé ali, velho! Vai atrás daquele otário ali. Pega ele, polícia! Pega ele! Ó, eu sou polícia, velho! Me engalobou, hein! Peraí! Vai ficar assim, não! Caraca! Vou colocar uma armadilha aqui pra você. Caraca, eu posso subir no bagulho? É isso mesmo? Oi! Opa! Eliminado! Menos um! Consegui eliminar um aqui! Deu ruim! Deu ruim pros caras aqui! Opa! Então, aí! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Pega esse vacilão! Ai! Caraca, ele me olhou! Ele ficou invisível! Vagabundo! Ah, ele ficou invisível, meu! Vou pegar ele na volta! Pegue ele na volta aqui, galera! Pegue ele na volta aqui, ó! Não contava com a minha astucia, né? Vai ter que voltar agora! Ai, ai! Ah, perdemos! Conseguiram, velho! Que droga! Pô, é difícil pros dois, mano! Não é fácil, não, galera! Mano, muito massa! Adorei esse novo modo! Muito show de bola mesmo! E tem um novo modo aí também, entendeu? Que já chegou no Speed Drift há muito tempo atrás! Que é o modo... Mano, Rocket League, velho! Eu vou trazer pra vocês ainda um vídeo muito antigo Que tem o modo Rocket League Vocês vão adorar, mano! O jogo tá demais! Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo! Vou ficando por aqui! Um beijão! Não se esqueça de deixar o like aí no vídeo! E se inscreva no canal, quem é novo, entendeu? Pra não perder a notificação de nenhum outro vídeo! Um beijo! Um queijo! Valeu! Falou! Fui! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri